Pessoal, fazer o vídeo aqui de despedida do AKX 710 da Panasonic e do CK99 da LG. Como eu já tinha falado anteriormente em alguns vídeos, eu tinha um amigo que ficou interessado no CK99, ele me ofereceu a vista, né, como você sabe aqui na loja das mutições da minha cidade até tem um vídeo, né, há pouco tempo já desse lote novo e tal, deu tudo certinho, aí ele falou, ó, lá nas lojas de mutição ele me faz um valor X à vista. Mas eu sei, Davi, que tu pegou o teu aí faz poucos dias, né, faz menos de um mês aí, ó, e eu te ofereço tanto à vista. E eu pensei assim, bah, cara, fiquei pensando, será que eu faço ou não faço? Aí até eu tinha decidido em não vender mais ele, né, eu disse, não, vou ficar com esse CK, deu tudo certo, vou ficar com ele, né. Aí, como durante esse período agora, eu tô entrando aí com o pessoal da NHL aí, eu fazendo, realizando a demonstração desses produtos, e futuramente quero tá adquirindo um kit pra mim também, eu quero conhecer um pouco mais e eu quero ver o kit que melhor vai se encaixar pra mim. Então, como tá entrando essa parceria aí, eu pensei assim, ah, então não necessito mais do CK, mais ou menos, eu fico um ano com os aparelhos, até menos, né, e o CL98 está chegando aí, até não comprei, porque se tu pesquisar hoje, dia 28 de maio de 2019, tanto na Magazine, um monte de loja que na minha cidade nenhuma tem nem sobre encomenda, então vou ter que esperar um pouco mais pra pegar o CL98, senão já ia ter pegado o CL98, e aí tinha pegado o CL98 e trazido aqui pro canal, tocando junto com o CK99, mas infelizmente ainda não tem disponível nas lojas, se vocês pesquisarem aí no Google, não tem ainda o CL98, tem nas Casas Bahia, Ponto Frio Extra, só que eu queria comprar na loja física aqui, né, encomendar, e assim é muito longe, até vir dá muito frete aqui pra mim. Então vou esperar mais um pouco, ver se eu consigo pegar o CL98. Então é isso aí, a despedida aí do AKX, né, daí o meu amigo vai ficar com esse aqui, e esse aqui vai lá pro meu cunhado. Então esses dois aparelhos aí que vão ir deixar o canal aí, e fizeram já bastante vídeos, né. Então é como eu digo, eu gosto de ter os aparelhos, fazer o teste, testo, uso, e eu sei que o CL98 é inferior ao CK, potência, qualidade, tudo, creio que com certeza vai ser, porém assim, aquela, eu sempre gostei de estar sempre pegando o novo, era no tempo que tinha Panasonic AK-52, eu fui pegando AK-540, 521, AK-760, aí fui pegando o Sony RG-550, peguei GN-60, GN-X800, GTR, e assim fui indo, eu sempre gostei de estar assim na novidade, né. Então não é menos que eu sempre às vezes tive som melhores e som piores. Pra mim, eu que gosto de som, pra mim não é questão só de potência, é de descobrir o que o aparelho tá proporcionando, o que o próximo aparelho tá entregando, e agora também trazendo pro canal essa novidade, né. Infelizmente o CK vai ter que ir, eu praticamente, condição financeira a gente até poderia ter, mas eu pra que ter um som ali, que já faz um ano que eu já fiz vídeo, demonstrei, Ah, Davi, mas tu vai ficar sem sub de 15, eu vou ter aqui, pra tá tocando sub de 15. Então eu não tenho porquê eu tá com o CK, aí eu pego o CL98, se der tudo certo, é a minha ideia, e quando lançar o sucessor do CK99, se for lançado, eu acho que não vai sair mais som, mais C5 sub de 15, tomara que seja errado. Mas também, se não sair mais, nós temos aqui, que é o mesmo custo de um aparelho daquele, né, e a gente sabe que aqui, melhor qualidade, você pode controlar. Então se as marcas deixarem de fazer isso aqui, você tem essa opção aqui com a NHL, né. E se vir lançar o sucessor do CK99, final do ano, ano que vem, aí eu trago ele pro canal também. Então vamos botar aqui os dois tocando junto. Panasonic, como sempre, dando delay, olha só. Ó o delay. Vamos ver aqui nessa outra música que dá pra ver bastante o delay. Ó o delay, ó. Então assim, ó. O ruim das Panasonic é sempre isso, é essa função. Tu vai conectar com qualquer outro aparelho numa mesinha de som, os Panasonic sempre dando delay, cara. Eu não sei o porquê que a Panasonic é assim. Ela dá o atraso na auxiliar. Eu já percebi isso, tanto usando pela televisão, no diálogo. Eu não sei porque o processador da Panasonic demora o amplificador. Daí sempre dá o delay que tu tá ligando com qualquer outra marca. Porém, felizmente, os modelos da X-Boom, alguns modelos, contam com controle de delay. Então olha aqui, aqui você tá tocando e tá dando delay. Ó, olha a batida como é que vai ficar, ó. Tá dando delay. Aí você vem aqui, pressiona o F. Ó. Aí você gira aqui, ó. Espera aí. É link off. Agora sim, ó. Link on. Aí apareceu o link lá, né? Aí você vai trocando aqui, ó. Até ajustar, ó. Até ajustar, ó. Aí você vai regulando no ouvido. Acertei aqui o controle do delay, né? E aqui foi mais difícil. O Panasonic tem um atraso azorbitante. Olha só a diferença, ó. Ó, como percebe, dei nítido algo atraso, ó. Aí vem aqui, aperta o F. Os primeiros X-Boom você girava aqui. Nesse aqui, ó. Aí, ó, eu tive que vir em 140, cara. Apertei o botão errado aqui. Olha só, vão acionar de novo. Você aperta o F, ele vai desligar. Aperta de novo, ó. Aciona. Eu tive que vir com ele em 140, pra poder os dois ficarem tocando junto. Aí você vai tentando ao ouvido, né? Agora ficou os dois tocando junto, ó. Só o Panasonic agora, ó. Tá só o Panasonic, ó. Eu vou ligar o CK agora. Ó. Percebendo? Olha a diferença da qualidade, ó. Ó o CK agora, ó. Então, esse aqui é o bom que você tem esse controle de delay. Então, agora eu consegui deixar os dois tocando junto, né? Na mesma intensidade sonora, olha ali, ó. Vou colocar lá, ó. Só o AKX. Agora eu vou deixar o CK junto, ó. Agora eu vou deixar o CK junto, ó. Ó, vou... Ó, a diferença de qualidade, ó. Tá abafado, ó. Olha, olha o LG aqui, ó. Errou o som. Viram a diferença? A diferença de som da qualidade. Aí teve um pessoal falando que o CJ88 tocava mais que o CK. Qual o propósito? Vocês viram aqui, ó. Ele toca. Aqui é o Panasonic que é mais abafado. Mas, senhor, aqui é o volume, ele vai alto. Porém, a qualidade de definição, quanto melhor o som, é que nem nesse caso. Tu vai pra essas torres profissionais, é menor a potência, porém, você erica o volume, ele dá mais volume com qualidade. Entendeu? Então, aqui é a mesma coisa. Um som maior, ele vai te entregar os mesmos decibéis, porém, um decibéis que tu vê que tá tocando tranquilamente. E no menor, ele tá se esforçando pra tocar aquela potência, né? Olha só aqui, ó. Ó o CK. E olha o AKX, ó. E é abafado. Ó o LG agora, ó. Ó o Panasonic. Lembrando, ó. Vamos botar aqui a equalização dele, ó. Bass, médio, agudo. Olha aí, ó. E é abafado, ó. Ó o LG agora, ó. Então, vocês percebem? Aí, alguns me perguntam, Davi, mas tu não vai pegar o Max 9000? Não pega, cara, porque o Max 9000 é a mesma coisa do AKX 710, porém, maior tamanho, mais bruto. Mas é esse agudo, ó, fechado, abafado, corte de frequência. O Max 9000 não tem os acabamentos traseiros, não tem cantoneira numa caixa grande. O Max 9000 é igual isso aqui. Imagine numa caixa do mesmo porte do CK, você não tem o acabamento e você não tem as cantoneiras, né? E aí, tu pega um som com um sub de 15, com corda de frequência, né? E um tweeterzinho, ó. E nem saída hold, tem, ó, o CK aqui com saída hold. Então, assim, ó. Saída hold, controle de delay, que nem eu tô fazendo assim. Então, assim, ó. Pra mim, pegar um som, um som pequeno, tudo bem. Tranquilo. Mas um som de porte média e grande, ele tem que ser mais completo, né? Então, pra mim, o Max 9000 é inviável. Ele é muito, falta muito pra chegar aos pés da LG. Ah, mas a Vi, mas dá um SPL que estremece tudo. Sim, dá um SPL em 60, 70 Hz. É só ali, o resto acabou. O som, ele tem que tocar tudo que é tipo música. Bota o Hungria. Teve o pessoal aí que botou o GPX-188 tocando mais baixa frequência, tocou mais que um de 15, que o Max 9000, por causa que tem o corte. Então, o som, ele tem que ser linear. Não adianta ele ter uma potência exagerada, uma determinada frequência e não é se deixar desejar. Fora nessas outras funcionalidades, que a LG é muito mais superior, né? Olha só aqui a diferença de sonoridade, ó. Olha o Panasonic, ó. Parece que ele nem agudo tem, parece que tá desligado os tweeters dele. É incrível. Então, é bem essas diferenças, né? Mas o pequenininho é o som que toca bem. Faz bastante barulho. E volta a dizer que nem o pessoal diz, ó. A altura que ele vai. Eu não vou botar tanto grave agora. Vai tá aqui, ó. Olha como o Panasonic acompanha bem. Olha só. Deixa eu voltar ali, ó. Eu vou voltar ali. Aí vocês percebem como o Panasonic consegue acompanhar até o volume alto. Olha só. Eu vou voltar ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver aqui como ele vai. Vamos trocar de música aqui. Olha aqui como ele vai. Como é alto. Olha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vocês perceberam? Por que que é? Olha, tu viu ali como ele chegou? Eu botei o CK99 no volume máximo e ainda o AKX estava gritando mais em médio agudo. Deu bem para perceber aí. Vocês prestaram atenção, o AKX ainda sobressaiu em cima do CK em médio agudo. Porém, um agudo fechado, sem qualidade, tu vê que o som está se arrebentando para tocar. Então, é essa a diferença. O CK estava tocando mais, mas estava tocando suave. E a pressão do sub de 15, quem sabe, é aquele gravão que balança a camisa. Ali, 2D8 ainda tem como comparar. É que nem o CJ88. Tem 2D8 e 1D10. Tem como comparar com duas bocas de 15. Se eu pegar o Max 9000, um exemplo, e ligar junto com o AKX, infelizmente eu não vou ter essaída host no Max 9000 e nem controle de delay. Então, eu teria que estar usando uma mesa com controle de delay para fazer isso. E se eu pegasse o AKX 710, ia dar praticamente também a mesma coisa de médio agudo. Porém, você ia ter um grave maior no Max 9000. Então, essa é a ideia. Por isso que esses pequenininhos hoje, eles têm 1800 RMS. Realmente, eles conseguem entregar isso, mas uma potência de médio agudo. No grave, não, por causa que o alto-falante é pequeno. Uma circunferência deles. Se botar um alto-falante grande ali, ele vai dar pressão sonora. Então, por isso que esses pequenos aí, eles ditam ter os RMS deles, porque eles são muito altos em médio agudo, né? Você percebe aqui, ó. Deixa eu botar o grave no mínimo aqui, que é o nosso intuito, é o médio agudo, né? Então, vamos mais uma aqui e já vamos terminar o vídeo. Olha como é forte o Panasonic, ó. O sossego farabó acabando com tudo. Ei, você está falando por aí? O seu som toca? Essa bacana que é bom não toca porra nenhuma. Olha que te couro. Olha que te couro. Muito mais ignorante. Será que você aguenta? Eu acho que você aguenta. Olha aqui, ó. Vocês perceberam? Aqui foi nítido que vocês perceberam o quanto o Panasonic tocou mais alto. Então, aí o cara vem dizer, ah, mas o AKX 710 é mais forte que o CK. Então, em decibéis, em médio agudo ele tocou. Mas é aquela coisa, toca se esforçando. Aqui ele tocou com qualidade, definição, né? E aí depois vem a pressão do grave. Então, um sissing grande, a principal proposta ele ter é tocar um som com maior potência de pressão de grave e tocar mais suave o médio agudo. Se eu pegar aqui, ó, e botar com o AKX, esses aqui também vão dar mais ou menos a mesma altura. Porém, esses aqui, o som vai muito mais longe porque a onda sai muito mais nítida. A onda não sai quadrada, ela não sai com distorção. E aqui tu vê que depois do 40, o Panasonic, ele grita muito, mas ele não tem aquela suavidade de estar tocando a música com qualidade. Isso aí, valeu, pessoal? É, esses pequenininhos aqui, ó, pra quem não quer gastar muito dinheiro e quem não dá muito... Ah, eu, pra mim, a pressão do grave não é tanto, mas eu quero que o som faça bastante barulho. Então, esses pequenos aqui, CJ87, CL87, se você quer fazer médio agudo pra lançar no ambiente, sem aquela necessidade muito do grave, eles fazem a mesma coisa que o som grande, né? A diferença do som grande é a funcionalidade e pressão do grave, né? E a qualidade melhor, né? Não sei nos outros, mas inclusive no CK isso é.